Quero chamar nosso ilustre deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Os mais jovens que não viveram antes de 1997, quando a FHC deu o primeiro passo para o controle de armas, esses ficam impressionados. Então a gente tem que falar, meu caro, sabe como é que era antes de 1997? Identidade, quero essa arma. Quanto é que é? X, toma, pum, pegou. O mundo que eles idealizam é o marxismo, é o comunismo. Eles falam o quê? Que o Estado tem que lutar para que a sociedade seja toda igual. É por isso que eles conseguem fazer essas teorias mirabolantes. É por isso que você vê deputado apoiando o regime da Venezuela. Por quê? Porque na cabeça dele, aquilo ali é o estágio pré-revolucionário. Aquilo ali é a situação anterior ao mundo ideal. Qual o mundo ideal? Todo mundo igual. Onde é que está todo mundo igual? Em Cuba. Na Coreia do Norte. Então para eles, aquilo ali é um estágio revolucionário. Onde eles têm que quebrar tudo. Quebrar com a família. Quebrar com o direito de herança. Dizer que você não tem que receber aquilo pelo que você trabalha. Mas assim, de acordo com a sua necessidade. Muito bonito no papel. Vá aplicar isso daí na prática. Todos que tentaram, nem no papel, né? Todos que tentaram, mataram alguns milhões de pessoas. Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot, Fidel Castro. E eles sempre dizem assim, não, o Lênin interpretou errado o Marx. Eu, Trotsky, vou interpretar certo. Mais alguns milhões de mortos. Não, Mao Tse Tung interpretou errado o Marx. Eu, Fidel Castro, vou interpretar correto. Dá-lhe não sei quantos mil no paredão. E é sempre dessa maneira. E é por isso que no livro do Bandidolatria e Democídio, eles explicam por que que querem acabar com o direito penal. Assim sendo, obrigado pela atenção de todos. E eu termino aqui falando Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado.